Olá, estamos aqui na Aven Shop, nós vamos fazer o sorteio de Dia das Mães, que ficou programado agora para o final do mês e a pandemia acabou atrapalhando um pouquinho, mas hoje a gente vai fazer o sorteio de todos esses prêmios e quem participa é quem gastou acima de 100 reais aqui na loja, concorre com o cupom, os associados ganharam o dobro de cupons então nós vamos fazer o sorteio hoje, então vamos lá Quem ganhou foi a associada Larissa, com o final de telefone 5940 Larissa que ganhou a camisa Milani, vou deixar aqui guardadinha, a gente vai ligar pra você Larissa agora a gente vai sortear uma camisa da empresa que nos fornece camisa, SR Camisaria olha só que bacana esse presente, inclusive eles estão mandando junto um acessório personalizado, olha que bacana então vamos lá, vamos ver quem vai ganhar essa camisa vai ser a mãe ou esposa do Antônio Carlos Santos, Antônio Carlos Santos, final do telefone 2318 vamos lá então, ganhou uma camisa, vou colocar aqui e agora da Bela Griffith, um conjunto de agasalhos, vamos ver quem que vai ganhar a Jéssica BH, final do telefone 7157, Jéssica BH, ganhou um conjunto de agasalhos, pra ela ficar bem quentinha nesse engano agora um vestido da marca 2.7, vamos ver aí, grudou aqui Edson Rodrigues, final do telefone 0722 Edson Rodrigues, final do telefone 0722 ganhou um vestido para a esposa, para a mãe, quem será que ele vai presentear? e agora uma bolsa Focus, vamos ver dia das mães foi mês inteiro a promoção quem comprasse e gastasse acima de 100 reais concorria com cupom os associados concorreram com 12 pontos quem ganhou foi a Fernanda Fernanda Wilder, final do telefone 5099, Fernanda Wilder final do telefone 5099 veja que a Fernanda não é associada, deve ter concorrido aí com um cupom só os associados concorreram com dois e por último, nosso grande presente que é um kit do Boticário olha que bacana, esse kit tem a fotinho lá no site vamos ver quem que vai ganhar o kit volta vamos lá peguei aqui Anderson Pakuzaki final do telefone 8021 e ele é associado da VM Anderson Pakuzaki, final do telefone 8821 parabéns Anderson seu prêmio vai ficar disponível aqui na VM Shopping para você pegar, mandar para sua mãe ou para sua esposa parabéns, obrigada boa sorte todo mês a gente tem uma promoção mês de junho a gente vai divulgar aí essa semana quais são as promoções